A gente abre falando da situação dos 840 funcionários que foram demitidos da montadora de veículos de Sorocaba. Hoje teve uma reunião para discutir a situação deles. Sindicato dos Metalúrgicos e Prefeitura buscam uma solução para que eles sejam recolocados no mercado de trabalho. Na reunião estavam presentes o prefeito José Crespo, secretários municipais e membros do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Durante quase duas horas, eles discutiram medidas para amenizar a situação dos funcionários que serão dispensados dessa montadora de veículos, que fica na zona norte da cidade. Ficou decidido que, em um primeiro momento, o posto de atendimento do trabalhador irá cadastrar essas pessoas para remanejá-las em outras profissões, caso queiram. Para ajudar nisso, também serão disponibilizadas vagas na Universidade do Trabalhador para qualificação profissional. O prefeito afirmou que a ajuda aos funcionários demitidos não irá atrapalhar outras pessoas que procuram emprego. Nós não vamos prejudicar nenhum desses campos. Nós vamos criar um campo novo, prioritário, que são os 740, pelo número grande que isso significa. Mas não vamos deixar de atender os demais. A empresa anunciou esse mês que encerrará o terceiro turno da fábrica em Sorocaba e Porto Feliz. Com isso, 840 empregados que tinham sido contratados temporariamente no final do ano não terão os contratos renovados. A alegação para o corte é que a exportação de veículos para a Argentina diminuiu muito. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos está preocupado com a situação, ainda mais porque ainda há uma grande sobra de veículos que não foram vendidos. O medo é que mais gente seja dispensada. Então a nossa preocupação é ainda maior do que somente os 740 determinados. Claro que é um número extremamente considerável, importante e preocupante para nós, em casos metalúrgicos. Mas esse número pode, querendo ou não, dentro da discussão que nós temos hoje, ser ainda maior. Olha, a gente entrou em contato com a mutadora, que disse por nota que não existe a possibilidade de ocorrer mais demissões, além das 840 que foram citadas na reportagem.